Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Hermeson, The Game Father. Estamos hoje com um jogo de dedução, hein? Olha só aqui, Em Busca do Planeta X. Um jogo trazido ao Brasil pela Mipo BR em parceria. Essa parceria vai render muitos frutos ainda que eles têm com a Maldito Games. Cara, jogo muito legal. Eu já estava de olho nele faz tempo já. Lá fora estava fazendo bastante alarde e agora está aqui no Brasil traduzido com o aplicativo e tudo mais. Então a gente vai fazer agora um vídeo rápido de conheça aqui para vocês verem as regras. Aí vocês vão ver que ele é um jogo ao mesmo tempo difícil e fácil. Mas vocês vão entender por que no vídeo aí. Então confiram o vídeo e no finalzinho eu volto para passar minha opinião sobre o jogo. Valeu? Então vamos lá. Bom pessoal, então estamos aqui com a mesa colocada para mostrar para vocês como é que funciona o jogo. Em Busca do Planeta X. É muito simples o jogo, né? Em teoria, mas achar o Planeta X realmente é bem difícil. Então nós temos aqui a representação, nesse tabuleiro aqui, muito bonito por sinal. O sistema solar. Então o sistema solar aqui, dividido em setores. Então este lado aqui é o lado complexo e nós temos o lado mais fácil, né? Esse lado aqui tem 18 setores. Então é um pouco mais difícil de achar o famoso Planeta X aqui. E além disso, além do sistema solar, nós temos o tabuleiro do Planeta Terra aqui no meio. Aqui tem o Sol, né? Então ele vai fazendo a rotação ao redor do Sol, né? Que é como funciona o nosso sistema solar. Além disso, cada um tem um meeple desse aqui, que é um observatório, né? Então ele vai girando aqui em volta dos setores e fazendo as ações necessárias dessa forma. É assim que o jogo transcorre, né? Cada um tem um biombo desse daqui, para poder ocultar as informações do amiguinho, né? Então o amiguinho não vai ver nada aqui. E aqui atrás, cara, tem tudo que você precisa saber, ó. Resumo do turno. Como é que funciona na fase de teoria. Quais os tipos de objetos, vamos dizer assim. Os tipos de planetas, né? Asteroides, nuvens. Os tipos de elementos que a gente vai achar ali em volta, né? Porque cada área daquela tem um elemento diferente. Pode ser um planeta, pode ser um cometa, pode ser um asteroide, pode ser uma nuvem gasosa. Pode ser, inclusive, o planeta X ou planetas anões. Então isso daqui... Mas, Mr. Amos, estou vendo que está estranho isso aqui, né? Para ver com defeito aí. Não, não é. Não é defeito, não é. Porque como é o modo avançado, você coloca em cima do modo base, tá? Então você vê em caixa aqui. Que é justamente para mudar o número de opções que você tem naquele modo, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos quatro planetas anões. Os cometas, asteroides, nuvens gasosas e o planeta X, isso aqui, o número deles é igual nos dois modos. Mas aqui fica um pouco mais difícil porque tem quatro planetas anões e tem cinco setores vazios, tá? Não tem nada. Mas isso não quer dizer que esse setor vazio não tenha o planeta X, tá? É meio enganoso aqui. Porque às vezes você acha que não está lá, mas ele está escondidinho lá, tá? E aqui, a ação de localizar o planeta, né? E aqui, fim da partida, pontuação. Não é só achar o planeta X, não. Você tem aqui umas teorias que você pode fazer durante o jogo que também vão te dar pontuações, tá? Além disso, nós temos todos esses tokens aqui, que são os tokens de teorias, né? Que você vai levantar teorias de onde estão certos objetos aqui nos diferentes setores do sistema solar. Esses dois marcadores aqui, que é o marcador de busca, que você pode fazer apenas duas durante todo o jogo. E cada jogador vai receber um bloquinho desse aqui. Uma folhinha dessa daqui, tem várias, tá? É um para cada lado. Então, depende de onde ele senta na mesa. Se o jogador sentar aqui, ó, ou aqui, por exemplo, aqui é o solstice de verão, esse lado aqui, né? Então, ele vai pegar, ele vai estar sentado daquele lado lá. Ele vai procurar a folha correspondente aqui, que é essa daqui, ó, do solstice de verão. E o lado especialista, tá? Porque aqui atrás tem o modo normal, como está dizendo aqui, ó. Tem 12 setores só. O modo especialista, ele tem 18 setores. Então, já fica mais difícil de achar. Então, cada jogador vai ter uma folhinha dessa daqui com um esquema diferente, tá? Porque muda um pouquinho aqui a visão do jogador, né? Então, você estando assim, você vai ver diferente do outro amiguinho lá. Então, você pega uma folha dessa aqui, que é aqui que você vai começar a marcar todos os formenores para você conseguir, no final, achar o famoso Planeta X. E, claro, né? A gente vai fazer o uso de um aplicativo aqui, tá? Um aplicativo aqui, você instala no seu aparelho celular, porque é indispensável que você tenha esse aplicativo. Cara, mas olha... Você lembra, eu sou meio desconfiado com esses jogos aí, que tem aplicativos e tal. Cara, o aplicativo ajuda, como eu falei aí na introdução, né? O aplicativo ajuda bastante quando você for fazer as combinações aqui. Porque se fosse fazer esse tipo de combinação aqui, acho que você teria que ter um livro de muitas páginas, tá? E o aplicativo faz isso para você. Ele gera automaticamente as localizações e faz as verificações. Faz tudo para você. Então, você não tem que esquentar a cabeça. Então, o aplicativo você instala aí para iOS ou para Android, tá? Então, é só instalar aí bonitinho e depois a gente já começa a jogar. Então, olhando mais de perto aqui o tabuleiro, nós temos essa trilha do meio aqui, ó. Que ela é giratória, que legal. Isso daqui, cara, mostra o céu observável, tá? Então, é só esses setores do céu que você vai conseguir olhar, do sistema solar, que você vai conseguir olhar naquele momento da partida. Isso aqui depois vai mudando, tá? Vai girando aqui, você vai conseguir olhar mais setores diferentes conforme o jogo vai transcorrendo. E nós temos essa trilha de tempo aqui, que eu falei, onde os nossos peõezinhos aqui vão andar para a gente poder fazer as ações. Conforme a gente anda, isso aqui também anda junto. É muito legal o esquema desse jogo. Então, como é que funciona o jogo, tá? O jogo é muito simples. Você vai ter uma fase de ação, que é a primeira coisa que você faz aqui no jogo, tá? Quem executa a ação é sempre quem está mais atrás aqui, ó. Está vendo que tem uma filha indiana aqui, né? Então, quem está mais atrás é sempre o cara que executa, tá? Mesmo que esse cara estivesse mais à frente, esse aqui para cá, O vermelho seria o primeiro. Mesmo que ele estivesse bem aqui atrás, se ele andar dois só, ele ainda continua sendo o primeiro a jogar, tá? Quando ele chega num ponto onde já tem um peãozinho de outro jogador lá, ele vai diretamente para a frente dele, porque aí o primeiro a jogar é o roxinho, tá? É assim que funciona a ordem do turno. Então, vamos começar aqui jogando com o vermelho. Então, a gente faz a ação. Depois, a gente move o peão, tá? Dependendo da ação que você fizer, é o número de espaços que você vai andar aqui nesses setores. Depois que você andar nesses setores, aí é a hora que você gira o tabuleiro da Terra aqui. Você vai girar esse tabuleiro aqui, que também a gente vai explicar. E tem duas fases diferenciadas. Existe uma fase de congresso, que é identificada por esse símbolo aqui, e uma fase chamada de teoria, tá? Nessa fase de teoria, a gente vai lançar teorias aqui no tabuleiro para tentar melhorar a nossa pontuação. E na fase de congresso, é tipo, a galera está lá discutindo no congresso, os cientistas, todos lá, eles chegam à conclusão que tem uma dica para você poder melhorar a sua busca pelo Planeta X. Então, são duas vezes esse daqui, tá? Então, é assim que funciona também o jogo. E aí, acabou a vez do próximo jogador. É assim que funcionam as rodadas. Elas vão transcorrendo até que alguém encontre o Planeta X. Encontrou o Planeta X, aí acaba o jogo. Aí eu vou explicar o que acontece. Bom, então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, né? No aplicativo, e colocar aqui, ó, começar novo jogo. A gente está no modo especialista, né? Então, no modo especialista, que tem 18 setores, a gente coloca aqui, iniciar partida. E ele vai te dar um código. Mas para o que serve esse código? Esse código é para você replicar nos celulares dos outros amigos, tá? Então, todo mundo vai ter a mesma partida rolando ao mesmo tempo. Põe continuar, e aí você põe o seu ponto de vista. Lembra que eu falei que você, dependendo de onde você senta, você tem um ponto de vista diferente? Então, o nosso ponto de vista aqui, ó, é o da folhinha, né? Então, a gente está no equinócio de outono aqui. Então, a gente vai apertar aqui. A gente vai agora, o nível de dificuldade. O que que é isso aqui? É o número de fatos iniciais que a galera já sabe que você vai poder anotar na sua folha. Então, se determinado setor já tem um asteroide lá. Esse setor não tem um planeta. Esse setor aqui não tem uma massa gasosa. Aquele setor não tem isso. Aquele outro não tem aquilo. Então, quanto mais fácil, mais fatos você tem. Se eu chegar no gênio, você não tem fato nenhum, cara. Aí você vai ter que ir na raça. No peito e na raça. Então, ó, aprendiz. Vamos lá. Ver informações iniciais. O que que ele fala pra você? Ele traça aqui tudo que você... São dicas, na verdade. Dicas do equinócio de outono. Tudo dicas aqui que você vai poder anotar na sua folhinha. Então, aqui, ó. O setor 2 não tem nuvem gasosa. O setor 3 não tem nenhum asteroide. O setor 4 não tem nuvem gasosa. E assim por diante, tá? Ó, setor 7 não tem planeta não. Então, com essa informação aqui, você vai vir na sua folhinha e vai anotar isso aqui diretamente pra dizer o que que tá acontecendo. Então, você vai pegar o seu bloquinho. E vai anotar aqui, né? Então, pega o bloquinho lá e você anota aqui, ó. Então, aqui tá dizendo, né? Setor 2, que é o setor 2 aqui, ó. Ele não tem uma nuvem gasosa. Então, você vai vir aqui e vai fazer um quadradinho escuro aqui, onde não tem a nuvem gasosa. Pra dizer que você, ó, já não tem uma nuvem gasosa naquele setor. O setor 3 não tem asteroide. Então, você vai vir aqui e vai borrar o asteroide. E você vai fazer isso pra todas as dicas que ele der ali. Então, muito legal, né? Inclusive, aqui no manual tem uma explicação de como que você, ó, anota tudo isso, tá? Então, se alguma coisa for válida pra você, você faz um círculo. Se, de repente, naquele setor não tem aquele objeto, você faz um X. E assim por diante, tá? Isso aqui no sistema solar, né? Aqui do lado, você anota as dicas, ó. Então, aqui ele fez uma ação procurando por um asteroide nos setores 1 a 6. Ele achou 3. Então, isso aqui tudo você vai anotando ali, inclusive dos seus amiguinhos, ó. Pra saber o que eles andaram fazendo. Porque, às vezes, o que eles andam fazendo pode influenciar o que você tá procurando também. E aqui nós temos, ó, as notas de pesquisas e congressos. Então, todas as pesquisas que você pode fazer e os dois congressos que vão ter aí. Ou um ou dois, né? Dependendo do modo de jogo. E aí, quando você dá iniciar a partida, ele já traz aqui todas as pesquisas possíveis e os congressos disponíveis, tá? Então, ó. Vão ter seis tipos de pesquisas diferentes que você vai poder fazer. E dois congressos diferenciados aqui. Onde a galera vai se reunir pra discutir ali onde está o planeta X. Então, você pode fazer a pesquisa A, por exemplo, se você vai... Alguma dica com relação a planetas anões. Então, alguma dica que vai aparecer aí. E quando que isso daqui é acionado? Quando exatamente essa seta bater em alguma área que tem. Então, bateu aqui, ela aciona. Essa fase de... De você dar as suas dicas aqui, né? Que é a fase de teoria, onde você vai colocar as suas teorias. Ou o congresso. O congresso é aqui. Então, toda vez que a seta bater aqui, Você é obrigado a parar a rolagem aqui Pra poder executar aquelas duas... Os dois diferenciais. Tanto o congresso, quanto a fase de teorias. E aí, você dá o continuar. E aí, começa o jogo, tá? Ele te dá duas opções que você pode fazer aqui, ó. Você pode procurar... Essas são as ações do jogo, né? Você pode procurar, você pode sondar, você pode pesquisar E você pode tentar localizar o planeta X. São as quatro ações disponíveis. Então, como é que é a ação procurar? Procurar é o seguinte. Então, suponha que esteja todo mundo junto aqui Nessa trilha do tempo, tá? Então, quem que executa primeiro aqui? Qual que é a ordem do turno? É por ordem do relógio? Não, não é. É quem estiver em último na trilha aqui. Então, o vermelho vai jogar primeiro, tá? Mesmo que estivesse assim, ó. O vermelho vai jogar primeiro. E quando ele joga, ele anda Ele é obrigado a entrar na frente do outro amiguinho. Porque aí, o amiguinho vai vir e vai jogar antes dele, tá? É sempre assim que funciona A ordem aqui da trilha do tempo. Então, suponha que seja o vermelho que vai jogar. Então, o vermelho vai fazer uma busca. Então, ele já tem a folha dele aqui. Tem algumas dicas na folha dele e tal. Então, ele vai pegar a folha dele aqui Ele vai dar uma olhada. Lógico, eu não preenchi tudo aqui, tá? Mas vai ter mais coisas preenchidas aqui. Então, ele quer, por exemplo, pesquisar na área do céu aberto só, tá? É só nessa área que ele pode procurar, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele pode pesquisar N setores aqui. Tanto de 2 até 9, né? Um setor não adianta nada. Porque aí, você vai usar a ação de sondar. Que é a outra ação que tem lá. Então, você vai procurar. Quanto mais setores você abranger na sua busca, menos você anda na linha do tempo. Lógico, porque fica mais difícil de achar, né? Ah, vou procurar nesses dois setores aqui se tem um planeta anão. Mas tá fácil, né? Dois setores ele já vai identificar na hora pra você. Vou falar se tem 1, tem 2 ou tem 0. Então, fica mais fácil a pesquisa. Quanto mais fácil a pesquisa, mais você anda. Então, você vai vir aqui, ó. Digitar Procurar. Aqui ele fala que você só pode pesquisar naquela área do céu aberto, né? Que é aquela área que tá ali. Aí você dá Continuar. Aí você vai colocar aqui, ó. Quero procurar um planeta anão. Então, vou começar a procurar no setor 1 até o setor 3. Fazendo isso, ele já fala pra você. Você vai ter que andar 4 espaços ali na trilha de tempo. É isso que você quer mesmo? Porque vai demorar pra você jogar de novo, né? Se você abranger mais a busca, eu vou colocar até o setor 9, ó. Aí você vai andar 2 espaços, ó. Tá vendo? Então, você abrange mais a busca, só que você anda menos. Então, eu vou colocar do 1 ao 3, ó. Vamos ver. Se não, você já anda 4 aqui. Pra não esquecer. 1, 2, 3, 4. Você vai ficar lá em cima, tá vendo? Agora você vai jogar... Tá lá em cima, ó. Então, agora vai demorar pra jogar, viu? Aí você procura. Aí ele vai falar. Opa, avança seu peão em 4. A gente já avançou. Existem dois planetas anões nesses setores, ó. Então, você já sabe que existem dois planetas anões aqui, ó. Do setor 1 ao 3. Tá, mas como é que você vai marcar aqui? Não dá pra marcar. Você não sabe. Você tem dois aqui, né? Só que agora, qual que é? Onde que tá aqui? Você não sabe. Então, você vai colocar aqui nessa área de ações aqui. Então, você vai colocar assim, ó. Ação. O que eu procurei? Eu procurei um planeta anão. Vou colocar um P pra identificar o planeta. Dos setores 1 ao 3, o resultado foi 2. Então, isso aqui você vai colocar, ó. Procurei um planeta do setor 1 ao 3, o resultado foi 2. Então, eu sei que nessa área aqui do 1 ao 3, tem dois planetas aqui. Então, eu vou ter que tentar eliminar o outro planeta que tá aqui, tá? E é interessante porque o planeta, eles têm alguns padrões, né, ó. Por exemplo, os planetas, tem quatro deles. E eles ficam em padrões aqui entre seis configurações possíveis. Então, eles podem estar assim, dois, dois e dois, né? Então, dois planetas juntinhos, dois sem nada e dois juntos. Ou três juntinhos separados por dois espaços mais um. Então, tem todos esses padrões aqui. Então, é legal que se às vezes você já identificou que tem três juntinhos, e você já sabe que vai ter só um a dois de distância ali, ó. Então, você já consegue matar onde estão todos os planetas anões. Mas eles sempre têm essa configuração. Os asteroides, eles ficam juntos, ó. Ou eles estão em pares ou eles estão quatro todos juntinhos. Então, é dois e dois separados ou quatro todos juntos. Bem legal também. Os cometas, só tem dois, tá? Eles só são encontrados em lugares específicos, né? Igual eu falei aqui na folhinha, ó. O cometa só fica nessa área aqui. Então, é certeza que ele vai estar por ali. As nuvens gasosas ficam adjacentes, pelo menos, a um setor vazio. Então, tem um setor vazio, a nuvem gasosa está do lado lá. E o planeta X não fica adjacente a um planeta anão. Então, você já sabe. Tem um planeta anão, então o planeta X não está do lado dele, tá? E ele aparece como vazio, às vezes. Às vezes não, quase sempre, né? Sempre, na verdade, né? Você dá uma procura e sondagem, aparece vazio. Mas pode ser que ele está lá. Você só vai saber se você fizer a ação de localizar o planeta X depois. E os setores aqui, ó. Que são realmente vazios, tá? Esse daqui, ó. Pode ser que tenha o planeta X, mas pode ser que esteja vazio. Então, tem os padrões aqui que você vai se acostumando no decorrer do jogo, tá? Então, fica ali para você ver. Atrás do biombinho. E aí, você põe o Continuar aqui. E aí, acabou a sua jogada. Aí, é a vez do próximo. A próxima ação é sondar. O sondar é o seguinte. Você vai sondar uma região específica, também na área de céu aberto lá. Então, você vai colocar o setor, cara. Olha, eu quero o setor... O amarelo está pesquisando aqui, ó. O setor 3. Eu quero ver o que tem no setor 3 lá. Então, você vai sondar aquele setor. Então, sondar diretamente. Ele vai falar o que tem no setor 3, cara. Vai que você dá sorte e é o planeta X, hein? Ó, sondei. O que ele falou? Ele tem um planeta anão lá. Então, você vem aqui já no setor 3. Aqui na folhinha. Setor 3, ó. Tem um planeta anão lá. Então, você faz aqui uma bolinha dizendo que esse setor aqui tem um planeta anão. Então, lógico. Ele não vai ser vazio. Ele não vai ter o planeta X. Não vai ter uma nuvem gasosa. E não vai ter um asteroide nenhum. Asteroide. Esqueci o nome desse daqui. Não vai ter um asteroide. E, tampouco, um meteoro. Tá? Então, não vai ter nada disso aqui. Então, você já sabe que nesse setor tem um planeta lá. E essa ação consome 4 movimentos. Então, o amarelo teria que andar 1, 2, 3, 4. Então, pararia na frente do vermelho lá. Como eu já expliquei pra vocês. Outra ação é a ação de pesquisar. Essa daqui anda um só, né? Então, a ação de pesquisar é aquelas pesquisas que eu falei. Tem 6 disponíveis. Então, eu queria pesquisar sobre planetas anões. Então, você coloca aqui revelar informações. Ele vai revelar a informação aqui. Existem 3 planetas anões em setores consecutivos. Então, é um atrás do outro. Então, os 3 planetas anões estão juntinhos. Então, é uma dica que você vai anotar aqui embaixo. Aqui embaixo você vai anotar. No começo do jogo ele fala isso aqui. Então, planetas anões. Você vai colocar aqui. Com relação a planetas anões. Você vai colocar aqui. 3 consecutivos. A letra do Mr. Hermeson é horrorosa. Consecutivos. Então, você sabe. Planetas anões tem 3 consecutivos. Então, você vai anotando aqui. Só que essa aqui a pesquisa foi A. Está certinho. Então, você coloca aqui. Aí, ele fala que você não pode fazer essa ação duas vezes seguidas. Então, no próximo turno você não pode repetir essa ação. Então, tá? Continuar. A última ação possível é tentar localizar o planeta X, meu. Você vai colocar aqui. Eu quero localizar ele. Aí, você fala. Eu tenho certeza que ele está no setor 8. Você coloca lá setor 8 e dá um. Mas, não é só isso, né? Você vai ter que dizer o que tem dos lados também do planeta X, tá? Então, no setor 7 você vai falar que tem um cometa. E o setor 9 uma nuvem gasosa. E aí, você dá o localizar. Olha lá. Já fez um pã. Porque eu errei, né? Você não localizou o planeta X, tá? Então, você se lascou. E você toma uma penalização aqui. Se ninguém tiver localizado o planeta X ainda, avance seu peão em 5, meu. Aí, o que acontece, né? Quando a gente for girar, que eu não girei nenhuma vez aqui ainda, né? Então, suponha que seja a vez agora do roxo. O vermelho acabou de jogar, você vai ter que girar isso aqui. Então, como que você gira isso aqui? Você gira quando a seta estiver atrás da última posição. Então, tá vendo que o roxo tá na área 2 e a seta tá na área 1. Então, você é obrigado a girar isso aqui. Pra deixar ele coincidente com a área do último player. Ou seja, se tivesse assim, por exemplo, ó. A galera andou bastante, né? Então, o que que aconteceria aqui? Isso aqui andaria 1 e andaria 2 até alcançar o último jogador, tá? Então, é assim que ele vai girando aqui. Só que agora, como ele bateu nessa área aqui, que é a área da fase de teoria, a gente vai ter que fazer uma fase de teoria, tá? Suponha que o roxo estivesse aqui ainda, ó. E o negócio estivesse aqui, ele ia andar 1 e ia andar 2. Ele era obrigado a parar aqui pra todo mundo fazer essa fase de teoria. Pra aí, depois, ele andar até onde tá o último player aqui, que é o roxinho. Agora, a gente vai falar um pouco o que que é essa fase de teoria e o que que é essa fase de congresso. A fase de teoria é uma fase no qual você vai usar esses tokens aqui que ficam atrás do seu biombo lá. Tá vendo que todos eles têm umas identificações aqui dos objetos, né? Dos possíveis corpos celestes aí, planetas, nuvens gasosas, meteoros, etc. Então, nessas teorias, o que que você vai fazer? Você tem que ter certeza. Você não vai no chute, porque senão não vai dar em nada. Então, de acordo com as anotações que você fez aqui, ó. Você tem que ter certeza de alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, você já tem certeza que tem um planeta anão aqui, ó. No setor 3. Então, nessa hora da teoria, você pode colocar de uma a duas teorias. Acho que no modo avançado, uma a duas teorias. Então, você vai colocar óbvio, né? Eu vou falar que no setor 3 tem um planeta anão. Cadê o setor 3? Tá aqui, ó. Então, eu coloco aqui no primeiro espaço. Coloco fechado pra ninguém saber qual que é a teoria que eu tô levantando lá, tá? Então, eu coloco aqui fechado. Os outros jogadores também podem colocar. Eu posso colocar de uma a duas, tá? Então, se eu tiver certeza que aqui, por exemplo, tem um... sei lá... Um meteoro aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Um asteroide, na verdade, né? Um asteroide aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui também, ó. Eu posso colocar de uma a duas. Só que se eu colocar uma coisa que eu não tenho certeza, você vai acabar perdendo aquele token. Porque uma vez que tá errado, ele vai embora do jogo, tá? Então, toma cuidado. Então, eu vou colocar só um. De repente, o vermelho também quer colocar alguma coisa lá. Então, o vermelho vai colocar aqui. O vermelho pode, inclusive, colocar junto aqui, ó. Se ele tem alguma ideia de alguma coisa que tem aqui, ó. E os dois tokens entram um em cima do outro. E aí, nesse momento, o roxo também coloca alguma coisa aqui, tá? Não é obrigado a colocar. Você coloca se você tem certeza. E aí, todo mundo anda. Desce um aqui. E aí, tá feita a fase de teoria. Quando dá o trigger da próxima fase de teoria aqui, ó. Já tem mais uma aqui. Você pode colocar teorias de novo. E aí, as teorias descem. Elas descem mais uma aqui, até que eles cheguem nessa área do meio. Quando eles chegaram nessa área do meio, é hora de revelar essas teorias, tá? E aí, nós temos aqui, ó. No aplicativo, uma avaliação de pares. Por pares. Então, você vai apertar aqui. Você vai ter que avaliar um por um desses tokens aqui. Então, você vai abrir eles. Aqui tá dizendo que é um cometa. Opa. Aqui tá dizendo que é um planeta anão. Aqui tá dizendo que é um planeta anão. E aqui tá dizendo que é um meteoro. Então, vamos lá. Setor 2. Você vai colocar aqui no setor 2. Vamos verificar se aquela teoria tá certa. Eu tô falando que ali tem um planeta anão. Vamos ver se tá certo? Correto, ó. Setor tem um planeta anão. Então, ótimo. Então, isso aqui, todo mundo vira uma informação agora aberta. Todo mundo sabe que aqui tem um planeta anão. Então, todo mundo vai pegar sua folhinha e vai anotar lá. Esse cara aqui já tá fazendo ponto pro final do jogo, tá? Se tivessem outras teorias aqui, furadas. Inclusive, pode ter teoria do mesmo jogador aqui. Só que ele não pode colocar no mesmo turno, tá? Se ele colocar em turnos subsequentes. Esse cara aqui, se o amarelo tivesse apostado aqui, ó. Ele estaria nessa posição. Se ele tivesse apostado que aqui tinha um meteoro, ele já tinha se dançado, tá? Então, ele perde esse token aqui, porque tá errada a teoria que ele lançou. Isso aqui vai embora do jogo. Ele não usa mais. E, como penalidade, ele anda um lá na trilha. Ele é obrigado a andar um pra frente. Agora, vamos verificar o setor 3. Ó, o vermelho tá falando que tem um meteoro aqui. E um planeta anão. Então, vamos ver o que que tem lá? Então, você vai lá. Avaliação por pares. Setor 3. Objeto. Então, a gente vai fazer a verificação na ordem dos meeples aqui. Dos peões aqui. Então, o amarelo, ele tá na frente do vermelho, porque ele vem antes. Então, a gente vai verificar o amarelo primeiro. Então, o amarelo tá dizendo que tem um planeta anão lá. Vamos ver? Olha, tem um planeta anão, cara. Tem um planeta anão lá. Então, ele foi o cara que conseguiu acertar. Então, ele vai manter aquele dele lá. E o vermelho se lascou, meu. Vermelho dançou. Vai embora. E ele anda um aqui na frente. Agora, suponha, né? Que esse daqui do meteoro estivesse aqui coberto. Ainda não tivesse chego aqui. E a gente fosse revelar. Se tivesse dado errado a verificação aqui do asteroide, esse cara seria descartado. O asteroide planetar não. Esse cara seria descartado. Ele como penalidade amarelo não daria um. E isso aqui continua aqui. Porque você não sabe o que o cara colocou aqui. Tá? Então, ele é obrigado a continuar aqui, tá? Aí, quando esse cara chegar aqui, você vira ele e faz uma nova checagem. Então, é assim que os tokens vão navegando nessa área aí. Agora, tem o congresso. O congresso, quando bater aqui no congresso, o que vai acontecer? Você vai vir aqui e vai digitar congresso. Então, tem duas opções do congresso que você vai anotar na sua folha aqui também. O que tem aqui embaixo, ó. Congresso aqui, ó. Tem uma parte 1 e uma parte 2. Então, ó. Eu quero saber sobre o planeta X. O que eles vão falar? O planeta X não é diretamente oposto a um setor vazio. Nossa, difícil de entender, Mr. Nath. Que frase confusa, hein? O planeta X não é diretamente oposto. O que é oposto? Então, se o planeta X está aqui, oposto é o setor diretamente oposto a ele, ó. Então, o 2 é oposto ao 11. Então, aqui está dizendo, ó. O planeta X não é diretamente oposto a um setor vazio. Então, quer dizer, se tiver um setor vazio aqui no 11, o planeta X não está aqui. Porque ele não é diretamente oposto. Então, é uma dica aí. Dá uma travada na cabeça. Esse jogo aqui não é um jogo de dedução muito simples, não. Ele é até que complexo. Inclusive, se você tiver dúvida do que ele está falando aqui, tem esclarecimento dos termos. Ele explica o que é um objeto ou um setor diretamente oposto. Então, ele fala aqui. Então, o aplicativo é muito bom, cara. E aí, o jogo vai se transcorrendo, tá? No final do jogo, isso aqui vai estar uma rabisqueira danada aqui. Vai estar tudo rabiscado isso aqui, lógico, com várias teorias e tal. E aí, você vai tentar achar o planeta X, né? Se você tentar achar o planeta X, eu creio que eu falei. Você vai fazer a ação de localizar o planeta X. Se você achar o planeta X, ótimo. Você não revela para ninguém, tá? Você vai andar 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, cada jogador vai ter ainda uma oportunidade de levantar teorias nessa fase aqui, que é a fase final. Então, esse cara achou o planeta X, mas ele não fala onde está, óbvio, né? Senão, os caras vão saber. Então, eles podem pegar os tokens dele. Ou eles podem arriscar fazer uma ação de localizar o planeta também, mas é um chute no escuro, né? Pode ser que não dê certo. Ou eles podem colocar mais tokens de teoria desse daqui. Então, eles vão lá e colocam lá mais tokens de teoria lá para tentar aumentar a potuação deles, tá? É a última chance que você tem. Então, para colocar teorias, também tem um pormenor aí, ó. Se você tiver um, dois ou três setores atrás... Então, suponha que a amarela esteja aqui. Ele está um, dois, três setores atrás. Ele pode colocar uma teoria só. Se você tiver mais que isso de distância, ó... Se você tiver quatro, cinco setores atrás, você pode colocar duas, tá? Então, o amarelo aqui poderia colocar só uma nova teoria. O roxinho poderia colocar até duas. Mas, no final, para que que serve? Então, o cara que achou o planeta X não é o cara que ganhou o jogo, né? Não é. Porque tem uma pontuação aqui, ó. Na pontuação final, acontece o seguinte, ó. Tem uma colinha aqui, ó. Então, o que que vai rolar aqui, ó? O primeiro cara que achou o planeta X ganha dez pontos. Ótimo. Pode ser que algum outro cara, nesse último... Nessa última corrida aqui pelo ouro, né? Nesse último momento, o cara também conseguiu achar. Se o cara conseguiu achar, ele vai ver a quanto de distância que ele tá do cara que achou o planeta X. Então, se ele tiver vários setores pra trás, você vai contando, né? Então, se o cara tá de um a cinco de distância, tá? É o máximo que o cara consegue, ó. Tá vendo? Então, você vai fazer dois de dois pontos pra cada distância que você tiver do cara. Então, o amarelo... Suponha que o amarelo também tivesse descoberto aqui o planeta X, tá? Então, ele tá um... Um, dois, três setores pra trás. Então, ele ganharia dois, quatro, seis pontos. Aí, você vem aqui e marca aqui, tá? Aí, nós temos aqui, ó... Em todos esses setores aqui, quem foi o cara que está na frente? Pode ser que aqui, ó... Tivesse mais de uma pessoa acertada isso aqui, né? Então, esses dois caras aqui ganhariam um ponto cada. Né? Em todas as trilhas, você vai somando, ó. O amarelo aqui tem um aqui que ele acertou. Ele tem dois aqui que ele acertou. Então, dependendo do número de vezes que o cara ficou em primeiro aqui, né? Nessa área aqui, é o número de pontos que ele vai fazer. Então, você tem o bônus de liderança aqui também. O bônus de liderança é se você foi o primeiro cara a descobrir a teoria daquele setor lá. Então, se você tiver empatado com outro cara, os dois ganham. Então, é um ponto pra cada um, pra cada região dessa daqui. Então, pode estar cheio de teoria aqui. Isso aqui vai dar bastante ponto, né? Então, o caso amarelo aqui faria três pontos, tá? Então, você marca aqui três pontos. E aí, por teoria, você vê qual que foi. Ah, se você acertou uma teoria de um cometa, você vai ganhar três pontos por cada teoria de cometa que você acertou aqui. Nuvem gasosa, você ganha quatro pontos por cada teoria. E planeta anão, quatro pontos também. Então, se você identificou três ou quatro planetas anões aqui pelas teorias que você colocou, você faria quatro, oito, doze pontos, tá? Então, não é assim. Ah, misterio, mas você achou a planeta X, eu ganhei. Não, você tem que vir aqui. Então, o cara que, de repente, o cara, mesmo achando o planeta X, o cara que apresentou mais teorias, pode passar e ganhar daquele cara que descobriu o planeta X. E aí, você vê o total. O cara que tiver feito mais pontos é o grande vencedor. Opa, tamo de volta aqui. E aí, o que você achou do jogo? Cara, é um jogo, assim, bem complexo, né? Digamos, diga-se de passagem, do ponto de vista de você conseguir gerenciar ali a sua folhinha pra fazer as anotações corretamente. Quantas vezes aqui, eu joguei algumas partidas dele, cara, e se você anotar alguma coisa errada, né? Então, anota lápis, porque você pode apagar as besteiras que você fez, porque, cara, você acha que você anotou certo. E aí, em algum dado momento, você anotou alguma coisa errada ali, cara, e aí você estraga todo o seu planejamento e aí você já não sabe mais onde é que tá o quê. Vira uma bagunça generalizada. Então, é um jogo que você tem que prestar muita atenção mesmo. Na hora que você estiver jogando, cara, presta bastante atenção quando você usar o aplicativo pra marcar ali certinho o que tá acontecendo, porque senão você vai se perder no jogo, cara, e aí já era. Você não opera mais. Tá bom, cara? Mas, olha, eu confesso pra vocês que eu torci um pouco o nariz pra jogos de tabuleiro que tinham essa pegada de usar a parte digital como braço, né, auxiliar aqui. Porque esse jogo aqui, você não consegue jogar ele se você não tiver o aplicativo instalado no celular. Porra, mas aí você fala, pô, mas é um board game, né, ele me vincula, me obriga a vincular com esse aplicativo. E eu, cara, mas se não tem o aplicativo, esse jogo se tornaria super inviável, porque são todos os cálculos que são feitos ali pelo aplicativo que faz com que a tua vida se torne fácil no jogo, né. Então, ele tá muito bem implementado. Então, aqui eu já gostei do uso do aplicativo, tá. Tem outros jogos que realmente o aplicativo é mais um auxiliar, né. Você não precisa dele, ele facilita as coisas pra você, mas aqui não. Ele é diretamente vinculado ao que você está fazendo no jogo. Achei que foi muito bem implementado, então tá recomendado o uso do aplicativo sim. Sim, é muito legal, cara. Milhões de possibilidades de combinações diferentes que o aplicativo proporciona. Então, muito interessante isso. Cara, e o jogo parece ser um jogo simples, mas ele é bem complexo, né. Nossa, como é difícil, cara, de você conseguir achar. E você tá ali com seus amiguinhos jogando, você tá vendo que eles... Você não tá vendo eles anotarem porque é atrás do biombinho. Mas você vê que os caras estão fazendo pesquisas em determinados setores, estão procurando por certas coisas. Você fala, cara, acho que eu tô ficando pra trás. E começa a bater um desesperozinho ali, porque você tenta, 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 e você não consegue identificar. Porque, cara, é muito difícil, principalmente no modo especialista, que é a parte de trás do tabuleiro, que tem 18 setores, cara. É muita coisa ali naqueles setores. E pra você achar o Planeta X é bem difícil. Mas é legal que é assim, mesmo que você ache o Planeta X, você... não é que você vai ganhar. Porque todas as teorias que você coloca ali, de onde estão determinados objetos ali no espaço, e quando eles vão te render pontos no final do jogo. Então já tem situações aqui em que eu consegui até achar o Planeta X, mas não ganhei. Porque a galera conseguiu colocar mais teorias do que eu. Então isso rende bastante ponto, né? Então não fique frustrado se você não achou o Planeta X. Vai coletando informações e vai identificando outras coisas ali naquela área do espaço. Porque no final do jogo você também vai ser recompensado. Então olha, é muito legal, cara. Muita gente... bom, eu, né? Principalmente comparo ele muito com o Cryptids. É um jogo que também foi lançado. Um jogo com uma mecânica super inovadora, né? De dedução também, que você tem que achar ali onde é que tá o monstro. Você até esqueceu o nome dele, que você vai por eliminação, né? Aqui é a mesma mecânica, só que, lógico, a temática é totalmente diferente. Outro rolê aqui, outro tabuleiro, né? Não tem nada a ver. Mas, cara, as possibilidades desse jogo aqui são diversas. Você consegue jogar várias vezes ele e a cada nova partida vai ser uma experiência diferente. Então, ó... Em busca do Planeta X tá mais do que recomendado pra galera que procura um jogo de dedução. Tá? Um jogo que você vai ter que queimar a cuca mesmo pra anotar naquela folhinha todos os dados pra conseguir achar onde é que tá o Planeta X. Beleza, gente? Então, ó... Obrigado por assistir esse vídeo aqui. Não deixe de curtir, se inscreva no canal. É lógico, né? Já falo pra vocês. Se quiser comprar aqui, ó... Em busca do Planeta X, já sabe de achar, né? Na Bravo Jogos você acha lá e pede o desconto lá. Mas, além disso, se você quiser um descontinho, já tem, né? É só virar membro do canal aí 5% de desconto. Mais 7 se você comprar a vista, já são 12, cara. E, além disso, você concorre a sorteios semanais. Tem as nossas lives, você participa como membro ativo lá do canal. E tem muitos outros benefícios que a gente tá começando a implementar devagarinho aqui no canal. Tá bom, gente? Então é isso aí. Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.